E Sérgio é o Produções, Carlos Viana chegou Rapaz CD, Chacal CD, Tamo Judé Era morador do sertão, margem de galo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com um homem Do jeito que ela me olhou, começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desistir não vou E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desistir não vou Era morador do sertão, margem de galo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com um homem Do jeito que ela me olhou, começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desistir não vou E o matuto se apaixonou, Joel, Leonardo, do Mercadinho Clealdor, filhos regadas Isso é o rei de Fiseiro, Carlos Viana, D.D. Divulgações, Rubem CDs Migrava e A.S.C.D.s, Afro-C.D.s, Chacal-C.D. Isso é Carlos Viana Eu era sempre na cidade, curti a balada, piscina, tomava jandão Andava de carro, importado de roupa, de barco e perfume do bom Então conheci, vaquejada, cumpri um cavalo, virei vaqueirão Agora ela escola do lado, querendo empinar a rapeta no meu alazão Eu era playboy da cidade, curti a balada, piscina, tomava jandão Andava de carro, importado de roupa, de barco e perfume do bom Então conheci, vaquejada, cumpri um cavalo, virei vaqueirão Agora ela escola do lado, querendo empinar a rapeta no meu alazão Calma, e mantenha calma, que o raqueiro gosta Quando tu encosta essa rapeta Calma, e mantenha calma, que eu sei que tu gosta Quando tu encosta essa rapeta Eu era playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava xandom Andava de carro importado, de roupa, de barco e perfume do bom Então conheci vaquejada, cumpri um cavalo, tirei vaqueirão Agora nós gola do lado, querendo empinar a rapeta do meu alazão Eu era playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava xandom Andava de carro importado, de roupa, de barco e perfume do bom Então conheci vaquejada, cumpri um cavalo, tirei vaqueirão Agora nós gola do lado, querendo empinar a rapeta do meu alazão Calma e mantenha calma, que eu sei que tu gosta Quando tu encosta essa rapeta Calma e mantenha calma, que eu sei que tu gosta Quando tu empina essa rapeta Calma e mantenha calma, que eu sei que tu gosta Quando tu encosta essa rapeta Calma e mantenha calma, que eu sei que tu gosta Calma e mantenha calma, que eu sei que tu gosta Quando tu encosta essa rapeta Isso é Joel Produções Carlos Viana O rei do Piseiro chegou Me grava aí, a SCDs Me toca aí, parei do Brigade do Maranhão Céu do Rei dos Fluxos Chacau CDs Pedrinho CDs Isso é algo forte Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Mas não quer ficar juntos Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os manos Do casório, do cachorro e do neném Cacara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os manos Do casório, do cachorro e do neném Cacara dela Libera ela Ei brother Cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar juntos Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os manos Do casório, do cachorro e do neném Cacara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os manos Do casório, do cachorro e do neném Cacara dela Libera ela Bora SCD Geoproduções Essa vem pra arrebentar os corações O rei de Pisele chegou Ei, brother Isso é Joel Produções Zé Carlos Viana Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Teu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tenta mais uma vez Amor, passe-se em favor Inverte em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tenta mais uma vez Amor, passe-se em favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito também, e dá uma chance pra mim Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Isso é Carlos Viana, o rei que zerou Valeu parceiro, vem cá, falou Tamo junto, hein? Seja uma reprodução, é, miguinha E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho, vê, pressa na favela E olha ela, e esbanjou na sedução E desceu da sua revolta, tira o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho, vê, pressa na favela E olha ela, e esbanjou na sedução E desceu da sua revolta, tira o paredão Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum, ela bate o bumbum, ela bate o bumbum no chão Descendo e descendo ao som do abertão Isso é joia, vê, pressa na favela E desceu da sua revolta, tira o paredão Esbanjou na sedução E desceu da sua revolta, tira o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho, vê, pressa na favela E olha ela, e esbanjou na sedução E desceu da sua revolta, tira o paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no chão Descendo e descendo ao som do abertão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo e descendo ao som do abertão E grava aí, João Produções Aqui é o Rei Puzer RL Moda E grava aí, AECD Essa é a carro de carro Chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachiba e um barreiro Um pé, um imbuzeiro, onde conta a passarada Tem dois assuntos, tem sachiba e um barreiro Um pé, um imbuzeiro, onde...